E a Polícia Civil de Rio Preto identificou um dos suspeitos da tentativa de latrocínio que aconteceu em dezembro do ano passado na cidade. Ele está foragido. Gabriel Soares Pereira, de 22 anos, está foragido e com a prisão temporária decretada. Ele mora neste condomínio de luxo em São José do Rio Preto e é suspeito de ser um dos autores da tentativa de latrocínio a uma loja de açaí da cidade no final do ano passado. Infelizmente tem acontecido cada vez um número maior de vezes de pessoas que têm a vida abastada, moram em casas boas e acabam se envolvendo com o crime por outros motivos. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram a ação dos dois marginais. Eles entram na loja e anunciam o assalto. Além dos proprietários, funcionários e familiares também estavam no estabelecimento. As vítimas reagiram. Um dos criminosos fez disparos com arma de fogo. Acabou acertando um tiro no irmão do proprietário e esse proprietário, em luta corporal com outro assaltante, acabou mordendo e arrancando um pedaço da orelha desse assaltante. E eles acabaram fugindo, mas já tinham pego joia e dinheiro da vítima e acabou levando os bens. A polícia pretende agora, com a divulgação da imagem de um dos suspeitos, chegar até ele e identificar o comparsa. É justamente para que a comunidade tenha consciência de quem é e, se possível, colaborar com a localização dele, fazendo ligações para o 197 da Polícia Civil. É uma ligação gratuita, não tem identificador de chamadas, então a pessoa que ligar pode ficar tranquila que a sua identidade será preservada. E a gente conta com a população para tentar localizar esse meliante e prendê-lo.